O dia a dia do vendedor é bem parecido com essa imagem que você está vendo. Está vendo? O que significa isso? É um mês você visitando e a quantidade de clientes que você fechou. Aí, meu amigo, minha amiga, você continua persistindo nele. No segundo mês você vai lá e... Aumenta um pouco a quantidade de clientes que fechou contigo. O caso é que muitos vendedores desistem nesses primeiros meses. No terceiro mês, o que acontece? De tanto você persistir, os clientes vão aumentando também. O caso é, meu amigo, que no momento da prospecção, do atendimento, da negociação, muitos outros vendedores desistem nesse momento. O caso é, eu não canso de falar o caso é, porque cada caso é um caso. Não desista. Não desista. Profissionais de venda sabem que, muitas vezes, trabalhar com vendas é isso. Você começa pouco, mas depois transborda. Isso, transborda de clientes em toda a sua carteira de clientes. Faça isso. Não desista. Hoje, sua jarra pode estar vazia. Amanhã, BZ, é com você. Vai lá e aja. Vai lá e brilhe. Um forte abraço. 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 Um forte abraço.